Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula da Semana de Recrutamento e Vendas Online. É um prazer ter você aqui com a gente em mais uma aula, parabéns aí pelo seu comprometimento. E hoje a gente vai falar sobre o porquê o multinível digital pode te dar aí liberdade. E que palavra gostosa, né? Liberdade. E eu quero fazer uma pergunta pra você, já deixa aqui nos comentários. O que vem a ser liberdade pra você? Quando você pensa em liberdade, o que vem na sua cabeça? Qual a definição de liberdade pra você? Deixa aqui no comentário, porque eu quero muito saber o que você pensa sobre isso, sobre liberdade. Pra mim, liberdade tem que ter esses cinco pontos, esses cinco pilares. Já faz um tempo que eu penso assim, que eu ajo assim, porém faz pouco tempo que eu tenho isso. No final eu vou falar mais sobre isso. Mas liberdade pra mim é eu fazer o que eu quero, onde eu quero, com quem eu quero, na hora que eu quero e se eu quero. Isso é liberdade pra mim. É eu falar, ó, o que eu faço hoje é o que eu realmente quero? Reflete aí. O que eu faço hoje, eu posso fazer aonde eu quero? O que eu faço hoje, eu posso fazer com quem eu quero? O que eu faço hoje, eu posso fazer na hora que eu quero? Ou alguém que determina a hora que eu vou fazer? Até esse ponto aqui, é com quem eu quero? Ou você é obrigado a trabalhar com algumas pessoas? E cinco, o que eu faço hoje? Eu posso fazer se eu quiser fazer? Na hora que eu quiser fazer? Então, isso é liberdade pra mim. A partir do momento que você responde esses cinco pontos pra você, de que você pode fazer o que você quer, a hora que você quer, da onde você quer, na hora que você quer e com quem você quer, e se você quiser, né? Aí sim, eu considero que você é uma pessoa que tem liberdade, tá? E eu vou te provar e te mostrar que através do marketing multinível digital, você pode conquistar esses cinco pontos na sua vida. Desde, claro, né? Que você se torne profissional, que você faça o que tem que ser feito. Você sabe que comigo não tem espaço pra mimimi, né? Então, realmente, é você aplicar e ir pra cima e fazer o que tem que ser feito. Isso pode acontecer na sua vida, tá? Então, vamos lá. Por que que o multinível digital, então, pode te dar liberdade? Primeiro de tudo, porque você pode fazer negócios no mundo inteiro através do multinível digital, mesmo sem você precisar estar lá do outro lado do mundo. Não sei se nesse momento a empresa que você expande está em outros mercados. A minha ainda não, só que ela vai sair daqui para o mundo. E isso hoje possibilita eu ter uma maior escala, né? Quando você faz somente ali o presencial nos locais que você está, você só atende o seu bairro, só a sua cidade. A partir do momento que você usa o poder digital, você pode atingir outros estados, outros países. Então, você consegue ter time em todo quanto é lugar do mundo, se você quiser. E hoje, inclusive, mesmo ainda não tendo a expansão mundial dentro da empresa que eu represento, a Acmos, eu tenho times em outros lugares, porque a gente consegue enviar produto daqui pra lá e eles pagam na moeda deles lá, acabam compensando pra eles a questão de tudo, né? E as pessoas pagam lá, às vezes, em euro e em várias outras moedas. Então, compensa. A gente tem time na Nova Zelândia, no Canadá e no Japão. Então, isso é muito legal. Você pode escalar o seu negócio. O negócio escalável é o que todo mundo busca, né? Porque imagine assim, quando você tem um time em várias localidades, seja dentro do Brasil ou no mundo, você pode ter produção do seu time, inclusive, enquanto você dorme. Olha que doideira isso. Por quê? Quando a gente tá acordado aqui, geralmente as pessoas no Japão estão dormindo. Ou em alguns outros países também. Quando você tá dormindo aqui, elas estão acordadas. Então, são 24 horas de produção, se contar a de todo mundo daqui, né? De outros países também. Então, já imaginou você ter ali compras e vendas do seu time, pontuações subindo pra você 24 horas por dia? Porque, através do digital, isso é totalmente possível fazer, tá? Então, o multinível digital pode te proporcionar isso. Segundo ponto, porque ele pode te dar liberdade. Poucas pessoas entendem isso. Automatizar processos. Imagine lá, você vender, você recrutar e você treinar. E tudo isso estar num piloto automático pra você. É exatamente isso que você pode fazer através do multinível digital. Recrutamentos. Gente, enquanto eu tô aqui com vocês, tem diversas pessoas aí vendo minhas campanhas, vendo meus vídeos, vendo minhas postagens. E aí, elas podem me chamar no celular a qualquer momento e eu explicar o passo a passo pra todas elas. Mesma coisa acontece com os treinamentos. Enquanto eu tô aqui com vocês, tem diversos vídeos meus por aí treinando o meu time e outros times, inclusive. Um processo bem parrudo, né? Criado já e estruturado pra isso. Então, você pode fazer isso também. Você pode ter um passo a passo aí de um sistema de treinamento. Imagine lá, você ter um sistema montadinho, completinho, onde vai estar, ó, treinamento 1 é esse, treinamento 2 é esse, treinamento 3 é esse. E aí, você fala assim pra pessoa que chegou um novo, ó, faz o seguinte, ao invés de eu ficar repetindo isso toda hora, né, esse treinamento pra várias pessoas, não é mais inteligente, galera, eu mandar ele pra ele assim, ó, faz o seguinte, vê esse módulo 1 aqui, no final dele, me chama, que a gente vai bater um papo rápido sobre ele. Vê esse módulo 2, no final dele, me chama, que a gente vai bater um papo sobre ele. Não é melhor, ao invés de você treinar 100 pessoas 1 hora cada uma, você usar um sistema automático, treinar essas 100 pessoas e usar 20 minutos de bate-papo com cada uma? Isso é liberdade, gente. Saia da escravidão. Saia da escravidão. Por que que você vai ficar falando de processos repetitivos todo momento pras pessoas? Não tem porquê. As vendas é a mesma coisa. A partir do momento que você cria um sistema, agora deve ter várias pessoas vendendo meus vídeos de produto, várias pessoas vendo as campanhas sobre venda de produto também, e isso gera venda no piloto automático, tá? Então, todo o processo que é possível automatizar, que é repetitivo, na verdade, todo o processo que é repetitivo, você pode automatizar. Vou dar um exemplo aqui. Montadora de carro. Antes, como funcionava o processo? Ia pro primeiro mecânico, ele apertava uns parafusos lá e colocava todos os pneus. Ia pro segundo, colocava carcaça. Ia pro terceiro, colocava os bancos. Gente, a partir do momento que as montadoras entenderam que era sempre repetição, porque os carros são iguais, né? Mesmo o modelo de carro, etc, são iguais. Eles criaram automação através de robôs, através de máquinas. E hoje é um processo, é uma esteira que vai passando e as peças vão se juntando, se juntando, se juntando. Tudo automatizado. Então, tudo que você faz de forma repetitiva, pode sim ser automatizado, inclusive os recrutamentos, os treinamentos e as vendas. Por que, então, além de tudo isso, o digital pode dar liberdade? Porque ele vai fazer você economizar tempo. E tempo, com certeza, é a moeda mais preciosa que você tem na sua vida. Você não sabe quando você vai morrer. Então, você não sabe quanto tempo você tem. Então, você tem que aproveitar esse tempo. E ninguém. Tempo é algo que você não... Cara, não pode nem mensurar quanto vender, né? A partir do momento que você entende que o tempo é muito precioso, você passa a valorizar muito mais ele. E por que você economiza tempo? Justamente porque você evita trânsito. Gente, hoje eu vendo aí pro Brasil inteiro sem ter que gastar um real de gasolina. Porque eu evito trânsito. Eu não pego mais trânsito. Eu trabalho daqui, da minha casa. 100% online hoje. Sabe aqueles nãos que você toma? Quantas vezes, gente? Eu já atravessei a cidade, né? Pra conversar com alguém sobre o meu produto. Sobre a minha oportunidade. Cheguei lá, a pessoa nem queria me atender. E não, 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 não quero, não quero. Obrigado, eu me equivoquei. Quantos nãos que você tá tomando aí e você não tá percebendo que você tá perdendo tempo? E bolos? Não sei se você já tomou muitos bolos, né? Algumas vezes que você vai até uma outra cidade, chegando lá. 10 minutos antes, a pessoa fala assim pra você. Nossa, aconteceu um baita do imprevisto aqui. Você acredita que eu não vou conseguir te atender hoje? E ela não tá nem aí pro seu tempo. Ou você chega até o lugar e a pessoa não dá nem satisfação. Nem aparece e aparece. Quantas vezes isso já não aconteceu? E no digital isso também acontece, tá? De tomar bolo e de tomar não é normal. Só que sabe qual é a diferença? Eu não saí de casa pra isso. Eu não gastei um real pra isso. Quando eu tomo um não, pelo menos eu coloquei uma plantinha, plantei uma sementinha ali. Nessa pessoa e em algum momento pode germinar. Quando eu tomo um bolo, eu falo tudo bem, obrigado, tento reagendar isso. E aí trago todas as tarefas que eu tenho na minha agenda pra frente. Ou começo a ler um livro, faço algo produtivo, vou pra academia se eu ainda não fui. Então é muito mais tranquilo você tomar um não dentro de casa ou um bolo dentro de casa, tá? Além disso, por que que economiza tempo e aí na verdade te deixa mais produtivo? Gente, antes quando eu ia fazer a apresentação em São Paulo, eu conseguia fazer duas no meu dia. Ou três no máximo, vai? Porque é muito longe os deslocamentos. Não é longe, né? Muito trânsito. Já no digital você consegue fazer várias apresentações do dia. Inclusive até apresentações gravadas. Alguém deve estar vendo minha PO nesse exato momento, né? Mais tempo com quem você ama. Então economizando tempo, você passa a passar mais tempo de qualidade com seus filhos, com seu esposo ou esposa. Com as pessoas que realmente fazem sentido na sua vida. E além disso, você, como eu disse, evita a repetição. Gente, tudo que for repetitivo dá pra você automatizar e isso faz você economizar tempo. A automação economiza o seu tempo, tá? Além de economizar tempo, é importante, gente, economizar dinheiro? Sim ou não? Você consegue economizar dinheiro através do digital também. Você vai ter menos gastos de viagens. Sabe aquelas viagens que você tem que fazer pra atender um cliente seu que muitas vezes não tá nem aí? Ou pra ir treinar um time seu. Que você chega lá, tá todo mundo até meio sem graça. Você tá tentando reaver aquele time, reanimar. Mas você chega lá e você fala, putz, por que que eu vim, né? Então você economiza. Isso aqui, ó. O vídeo, a videoconferência. Os treinamentos online. O YouTube, os treinamentos gravados. Todos eles fazem você evitar e economizar dinheiro. Menos gasto com viagens. Menos gasto com combustível. Você não precisa ficar indo de um lado pro outro, não. Menos gasto com manutenção de carro, que é algo que as pessoas nem contam às vezes. Esquece de contar e é importante. Menos gasto com imprevisto. Ah, tava na viagem, furou um pneu, tive que gastar com boacheiro. Ou, saí muito tarde de lá, não ia dar pra pegar a estrada à noite, resolvi dormir no local, ou no hotel, e tive que pagar por isso a hospedagem. Enfim, gente, gasto é algo importantíssimo. Às vezes, você tá ganhando 600 reais, mas tá gastando 800, a conta não fecha, você tá sempre no vermelho. Então você tem que entender isso. Pra onde tá indo o seu dinheiro? E a partir do momento que você economiza, inclusive, essa grana, você consegue gastar com coisa mais produtiva, até às vezes com mais campanhas pra você crescer o seu negócio, com mais investimento, putz, microfone, câmera nova, enfim. Isso é os poucos que você vai fazendo. Ou até mesmo, gastar esse dinheiro que você gasta com outras coisas, né, com a sua própria família, comprando coisas pra vocês, pra vocês melhorarem de vida, e usando o poder da internet pra continuar fazendo o mesmo trabalho e com qualidade, tá? Cinco, passo número cinco. Na minha visão, na minha humilde opinião, tá? Por que que dá liberdade pra você? Porque você acaba também fazendo um trabalho mais inteligente. Mais inteligente. Eu não falei pra vocês, gente, nas outras aulas, que a atenção das pessoas está aqui, ó, na palma das mãos? A atenção tá aqui, ó, o tempo inteiro, né? E por que que a gente insiste em não usar isso ao nosso favor? Em não usar a atenção das pessoas? Não estar presente nas mídias sociais? 53% dos brasileiros hoje usam a internet. 140 milhões de brasileiros estão nas mídias sociais. Em um minuto na internet, 999 mil dólares são gastos. 999 mil dólares que as pessoas, em um minuto, compram produtos de saúde, compram produtos de bem-estar, compram, vai, suplementação, produtos pra casa, higiene pessoal, sabonete, blá 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 blá. Tudo que você tem, em um minuto, 999 mil dólares são gastos pra pessoas que estão buscando oportunidades. Talvez a oportunidade que você tem, o produto que você tem, e ele só não compra de você porque você não tá lá. Eu tô lá, eu tô nessa estatística. Eu acho que você também quer estar dentro dessa estatística, tá? E por que é mais inteligente na minha visão, gente? Além de tudo que eu já falei. Porque você deixa de ser o caçador, de ficar batendo em porta em porta, incomodando muitas vezes as pessoas que não tão nem aí pra isso, e você passa a ser encontrado por elas. Pessoas que tão buscando vão te achar. E elas querem aquilo que você tem. Gente, a gente não fala, nas nossas apresentações lá, que a indústria do bem-estar está em franco crescimento? Mais de 10% por ano tem crescido? Que tipo, ano passado tinha passado a indústria farmacêutica e etc? Onde estão essas pessoas procurando isso, então? Na internet. Na internet. Abra o olho pra isso. Abra o olho pra isso. Vamos lá. Por que então que o digital pode te dar liberdade? Momento atual que a gente vive, crise, coronavírus, várias coisas acontecendo. E olha que a gente não tá no pior cenário ainda, tá? As coisas vão piorar. Mas nesse momento, gente, gera grandes oportunidades. Eu não sei se você sabe, mas grandes empresas, inclusive a Walt Disney, nasceu em períodos fortíssimos de crise. Períodos muito fortes de crise. Onde muita gente tava sofrendo, muita gente tava agonizando, e as pessoas vinham e se reinventavam. A crise, ela ajuda as pessoas a serem mais criativas, tá? E olha isso aqui, o país está aí em uma grande crise financeira, isso é fato, né? E atualmente há mais de 12 milhões, não é só o país não, o mundo, né? Há mais de 12 milhões de desempregados no Brasil. E é certo que não existem tantas vagas de emprego disponíveis pra atender essa demanda. O jeito, gente, é empreender. Se não tem emprego, você tem que criar emprego. O empreendedor que cria emprego. Ou seja, nesse momento, infelizmente, muitas pessoas estão assustadas, com medo. Leve a sério, tá? Fique em casa, porque realmente não tá nada fácil, tá contagiando muitas pessoas essa doença. Mas enquanto muita gente fica focada somente no problema, em chorar, em reclamar, gente, as oportunidades estão aí. Se a gente tá falando que a crise tá só começando, vai ser pior no mês de abril e no mês de maio. Galera, a gente pode gerar pra essas pessoas que estão sofrendo uma puta numa oportunidade. Assuntos aí, ó, como renda extra, trabalho em casa, negócio próprio, vão estar cada vez mais em alta. Ou seja, as pessoas vão implorar pra alguém mostrar uma oportunidade. Você vai tá lá, ó, eu posso te ajudar, vem aqui comigo, eu vou te mostrar o caminho. As coisas não é só como você pensa que são, não. Ficar dependendo de governo, ficar dependendo de um trabalho. Você pode criar a sua própria economia. Você pode fazer com que você passe de empregado a empregador. Você dá oportunidades pras outras pessoas. E o marketing digital aí, o multinível digital, ele pode dar isso pras pessoas. O jeito é empreender, gente. E cada vez mais as pessoas vão estar procurando sobre isso. E você tem que estar preparado pra isso. Você tem que estar posicionado pra isso. Você tem que mostrar pras pessoas que existe uma luz no fim do túnel. E mostrar o que é o nosso projeto, como que funciona, como que ela pode fazer, inclusive de forma digital. É você passar tudo isso, todo esse conhecimento pra ela também, tá? E sete, por que então que esse negócio, ele pode te dar liberdade? Por que que ele deu liberdade pra mim? Justamente porque depois de um tempo com a escala, com o time crescendo, com os pontos surgindo, com a grana que foi entrando de bonificação, de vendas e etc. Gente, você a partir desse momento que conquista a liberdade, você pode estipular a hora de acordar e descanso entre turnos de trabalho. Trabalho muito, tá? Muito mesmo. Doze, às vezes, treze horas por dia. Porém, trabalho feliz e eu que monto minha agenda. Eu que faço meu passo a passo. Trabalho por prazer. Levar e buscar o seu filho na escola. Isso é importante pra você? Você queria ter isso? O multinível digital pode te dar. Definir o horário das suas atividades físicas. Liberdade pra você ir no mercado, no dentista. Você pode sim conquistar sua independência financeira. Você vai ter liberdade geográfica. Gente, hoje eu trabalho de qualquer lugar. Se eu tiver internet, um computador, um celular, trabalho de qualquer lugar. Posso trabalhar da praia, posso trabalhar em qualquer estado do Brasil. Posso trabalhar na casa do meu irmão, na casa da irmã da Marcela, na casa do meu pai. Da onde eu quiser. Da onde eu quiser. Através desse sistema que a gente criou, que a gente vai falar mais ali na segunda-feira. É possível fazer isso. Você trabalhar da onde você quiser, em que momento você quiser e ir trabalhando até conquistar o resultado que você sempre quis. Além disso, você pode escolher com quem você se relaciona. Isso é importantíssimo. Eu falo pra você, tá? Hoje, eu não trabalho com qualquer nó cego no meu time, não. Até porque eu sei que isso contagia. Se eu vejo que a pessoa é uma pessoa totalmente pessimista, que só vê coisa ruim. Uma pessoa que não tem caráter, que não tem índole. E eu falo, meu irmão, segue sua vida aí. Meu time, eu quero pessoas íntegras, honestas. Que querem contribuir com o mundo. Que querem fazer diferença no mundo. Que querem empreender. Que querem gerar, tirar a escassez das pessoas pra dar visão de negócio pra elas. Que querem se tornar protagonista e fazer com que outras pessoas se tornem também protagonistas. Então, hoje eu escolho, sim, quem eu trabalho. Faça isso também. Porque quanto mais pessoas de má índole no seu time você tiver, mais isso contamina e mais o seu time se torne de má índole. Quanto mais pessoas aí coerentes, que estão com as suas integridades. Que estão querendo buscar o que você busca. Que estão com uma energia boa. Que estão querendo mudar o mundo. Mais isso contamina seu time positivamente. E as coisas... Vai começar cada vez mais a vir pessoas assim pra você. O que você quer escolher? Pessoas ruins ou boas pra estar junto com você? Pra estar do seu lado? Pra fazer você evoluir? E lembra que eu falei? O que é liberdade pra mim? Gente, graças a Deus hoje, o multinível digital aí. Com todas as técnicas que a gente usa no dia a dia. Que eu vou falar mais na segunda-feira. Ele deu isso pra mim. Ele deu esses cinco pontos. Ele deu esses cinco pilares. É eu fazer o que eu quero. Eu amo o que eu faço hoje. Tenho paixão por isso. Aonde eu quero? Hoje eu faço aqui. Faço na casa de quem eu quiser estar. Justamente porque eu tenho essa liberdade geográfica. É eu fazer com quem eu quero. Eu escolho hoje quem vai vir pro meu time. Na hora que eu quero. Eu monto minha agenda. Claro que tem muito trabalho. É muito comprometimento, gente. Eu sou um cara totalmente comprometido com os meus projetos. Com as coisas que eu faço na minha vida. Tanto é que vocês veem aí. Eu não falho um minuto ali na hora de soltar o vídeo do dia pra vocês. Cumprir realmente com o que você fala. Mas eu posso fazer a hora que eu quero. E se eu quero? Às vezes tem um dia aí que você quer descansar. Tudo bem. A máquina tá rolando. As coisas estão acontecendo ali. Você tá posicionado. As pessoas estão te encontrando. Vão vir no seu celular. E tá tudo ótimo. Tá? Então esses cinco pilares aí. Eu conquistei. E eu quero que cada um de vocês conquistem também. Através do multinível digital. E vamos lá. Vou deixar aqui um último lembrete pra vocês. Segunda-feira. Ah! Antes de deixar um lembrete. Quero falar aqui só com os comprometidos agora. Tá? Então. Só as pessoas comprometidas. Eu vou dar aí, ó. Dez segundinhos pra você que não é comprometido. Fechar o vídeo e sair fora. Vai lá. Pode sair. É sério. Você que não é comprometido e que tá aí, ó. Vaza. Quero só os comprometidos aqui, hein. É sério. Pode ir. Fica só você que tá comprometido. Ótimo. Agora que estamos só nós. Os faixa preta mesmo. Segunda-feira, dia 30 do 3, às 22 horas, ao vivo. Não perca essa aula. Não perca. É ali que você vai dar o start pra mudar realmente o seu negócio digital. O seu negócio de multinível. Tá? Então ali você vai descobrir o segredo dos top recrutadores digitais. Inclusive o que eu faço. Como eles vendem e recrutam todo dia pela internet. Como que eu faço hoje? Pra vender todos os dias. Pra recrutar todos os dias. Como? Como isso é possível? Através da internet e sem sair de casa. Segunda-feira, às 22 horas. Vou falar sobre tudo isso com vocês. Como que funciona. Como que é a estrutura. Como que é o passo a passo que as pessoas fazem ali. E claro, vou fazer um convite especial pra alguns ali que são comprometidos, que querem transformar de vida. Onde eu vou mentorar algumas pessoas com algumas condições que a gente vai criar ali. Tá bom? Então, vamos lá. Segunda-feira, dia 30 do 3, às 22 horas. Não perca. Deixe seu comentário aqui. É muito importante pra eu saber como que tá o caminho aí dos vídeos. Se vocês estão gostando. Quero muito saber o que é liberdade pra você. Digite aqui. E até a nossa próxima aula na segunda-feira. Um abraço. E até a nossa aula na segunda-feira.